Feliz Ano Novo! Vamos lá, vai. Êêê! Uhul! Feliz Ano Novo, ó. Que? Não? Ai, desculpa, gente. Eu vi uma contagem regressiva, estourar de champanhe aqui e já achei que fosse Réveillon. Saúde, irmão. Saúde. Tudo bem. Vamos ver o que vocês comentaram enquanto eu tento lidar que ainda é novembro. O muso do Masterchef. Estagiário. Então me ajudem a receber, por favor? O incrível Estagiário. Eu conheço um estagiário. Sei das origens dele, gosto muito de tudo que ele faz. Meu sonho, aparecer no Masterchef React. O grande vencedor, com o apoio da Caixa. Alguém me acorda, eu não quero mais ouvir os prêmios, pelo amor de Deus. Pronto, agora todo mundo deu pra puxar o saco dos estagiários só pra aparecer no React. Eu odeio, odeio, odeio puxar sacos. Choro, toda vez que me elogiar eu choro. Eu sou acostumada a tomar muita porrada. Meu pai só me dá porrada. Não tem elogio em casa. Então, quando alguém me elogia, eu choro. Começo a perceber que essa temporada tá acabando e me dá logo uma tristeza. Já tá você me esperando aqui de novo. Não quero me despedir de você de novo, entendeu? Não quero. Como vou dormir sem ver isso? Não dá. Preciso assistir para sonhar com o Will. Coisa mais linda. Isso é um crocs, que nojo. Não acredito. Gente, o William usa crocs. Todo mundo tem defeitos. Como é que alguém usa uma coisa dessa? É muito feio. Ainda é vermelho. Que bom. Meu Deus, que horrível. Um bocão no pé dele. Só a minha que a Adriana lembra o Pablo Escobar. Plata ou plomo. O chefe vai dar umas dicas pra vocês. O que eu entendi do chefe? Eu vou explicar um pouquinho deles. Um dos mais conhecidos e clássicos pratos da culinária judaica. Clássico. A bola... Melhor personagem nesse programa é o Jaquim. Ele é impossível, sensacional e um engraçado favorito. Quer gritar? O que você fala? Um minuto. Pode falar. Um minuto e meio. Um minuto e meio, hein? Isso, gente. É um cara tímido. Cara, se você vai gritar, grita. É um minuto e meio, é um minuto e meio, é um minuto e meio, é um minuto e meio. A cara dos chefes hoje quando viram um desafio é a mesma cara que minha turma faz quando pega o teste ou a prova de português. E não é do que? Judaica. Nossa, meu Deus. X. Esse chefe convidado é um fofo. Tu és a criatura mais linda. Eu odiava o Daniel. Mais de uns EP pra cá, eu tô simplesmente apaixonada por ele. Eu tô passada, chocada. Quase que o masterchef teve que comprar uma porta nova pro carretor. Rafael quase arrombou. KKKKKKKKK. Caralho, tem uma batida ali. Por favor, estágio, amado e querido do nosso coração. Botem o... Ai, cara... O Daniel quando batem na bunda dele. Não. Nossa, se fosse para empreender em algo, com certeza iria empreender nesse prato do Daniel. Um por todos. Postamos os episódios na íntegra. Esse comercial no vídeo é uma merda. Um por todos. Postamos os episódios na íntegra todas as terças. Muita publicidade nesse YouTube. Coisa chata. Um por todos. Todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã. Alimento. É muito bom. Pronto, acabou por hoje. Pessoal, eu estava aqui pensando, que tal a gente fazer uma ceia de fim de ano no Masterchef? Amadores levam doce, profissionais levam salgados e a gente que não sabe fazer nada leva o quê? Bebida.